Mais um vídeo E é uma aventura muito maneira É galera, e apareceu Esse negócio aqui Que parece uma cabana No meu mundo É, e esse negócio aqui Ei, botão em cima, vou deitar aqui Põe, põe, põe Põe, põe Agora vamos entrar Vamos E eu vou pegar minha armadura Não, não precisa pegar de armadura Vou entrar O que que tem de mal aqui? Tem nada Olha, voou um sabão aqui Aqui, aqui, aqui Não, nem, não, nem Aqui não tem nada Deixa eu ver aqui Eu achei, eu achei, eu achei Acheu, achou Acheu o que, achou o que Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Aqui Caramba, meu A gente já chegou Eu tô descendo Eu tô descendo Um desafio, meu Caramba Um desafio Eu tô passando, tô passando Ai, caramba Ai, ai, ai Não, me ajuda Não, eu vou Eu nasci, meu Eu nasci Véi, meu Você vai pegar suas armaduras Eu não vou Ai, você vai A minha é de diamante Ih, eu esqueci De pegar Minha espada De ferro Essa é a espada Pegar Minha espada Agora eu vou Ver a gente Minha armadura Vamos lá Eu tenho Eu tenho Porrada Vambora Eu tenho Um capacete Aqui Você esqueceu Onde é o negócio Não, não sei Aqui, ó Aqui, ó Bem aqui, ó Eu tô protegido Caramba Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, meu Eu vou morrer Eu vou morrer Sudei, sudei Me ajuda, me ajuda Me ajuda Me ajuda Eu consegui Me apaga, me apaga Me apaga Caramba, caramba, caramba Eu vou embora Eu tô morrendo Ufa, eu se apaguei. Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu se apaguei. Agora você está no labirinto. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou no labirinto, você está? Estou. Ih, você passou para o final. Ai, cuidado, cuidado. 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 Sai daí, sai daí. Você já está morrendo. Cadê a saída? Cadê a saída? É a saída? É a saída? Me ajuda. Me ajuda, Kerlo. Tenho que pegar. Meu Deus do céu. Eu estou pegando fogo. Me ajuda. Eu estou aqui. Sai, sai, sai. Sai fogo, sai fogo. Eu estou caído. Ufa, apaguei. Vamos logo, vamos logo. Me dá um bloco. Ai, ai. Caramba, caramba, caramba. Eu caí, 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 caí. Eu vou voltar, eu vou voltar. Cuidado, 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 cuidado. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Não! Eu vou morrer, morrer. Apaga, 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 apaga. Apagou. Apaga. Apaga, 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 apaga. Ufa. Tenho que pegar uma coisa. Esse é um ruim desafio. Eu estou pegando fogo, eu estou pegando fogo. Ai, não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem que pegar fora. Eu uso muito bastante. Ai, mas ajuda, Kelo. Eu tenho que pegar um bloco. Sai fogo. Tem fogo. Kelo, você tem uma picareta? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Só tenho que frecha. Flecha. Ufa. Vou pegar. Flecha. Não dá, vou pegar essa escada bem aqui. Para. Eu tenho que pegar o seu peitoral. Tá com o meu peitoral? Eu consegui, eu vou passar pelo labirinto. Sim, eu estou voltando. Você está voltando? Calma, calma, calma. Vamos sair aqui. Para. Você é doido. Bala pra lá, velho. Bala. Vai, cara, ele já está no labirinto. Já está no labirinto? Vou dar, 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 vou passar desse pra aqui agora, eu acho. O que você fez, cara? Você não terminou. Você não, o cara nem terminou o labirinto. O cara, que cara? O Dundão? O que você fez esse labirinto? O que você fez esse dois afirmos? Nem terminou. Terminou? Foi você. Não fui eu. Você está morrendo na lava. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Por favor, me socorre, me socorre, me socorre. Caramba, 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 vou ter que voltar, vou ter que voltar, caramba. Caramba, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vou ter que voltar. Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi. Voltei. Ufa. e pronto agora você tá pegando fogo ah não vou morrer você tá morrendo como que você tá morrendo tô morrendo aqui eu tô morrendo eu morri você morreu eu tô morrendo ah não ah não você tá morrendo vamos lá não 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 você não era fui bacana no fogão e batendo não vou fazer uma piscina de água vai Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, meu. Vou fazer uma piscina de água, se tem a... Ah, não, meu coração. Não, 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 não. Eu morri. Você, você quer minha armadura? Você quer minha armadura? A armadura está dentro do dia... Não, espera. O que é isso aqui? Não, é isso. O que é isso? Você nem viu nada, o que é isso? Aqui, está dentro do baú a armadura. Ah, aquela armadura velha, né? É, a armadura velha. Nojento, meu. Você não precisa ser essa armadura. É essa armadura aí. Só tenho essa. Pronto. Pronto, você vai ver? Nojento, meu. Nojento. Nojento. Caramba. É muito nojento. É uma maçã. Pronto. Não. Agora eu vou botar para o desafio, que eu morri. Largo, largo. Vai, eu chupo esquiva. Ah, caramba, mas de novo não. Eu chupo papira aqui. Eu chupo papira aqui. Não, de novo não. De novo não. Eu tenho um arco e flecha, bebê. De novo não, meu. De novo. Não. Não, de novo não. De novo não. De novo não. Caramba. Velho, abusado. Tá querendo colocar fogo em mim, rapaz. Tá querendo colocar fogo em mim, que eu saí fora. Horrível. Sai fora. Sai fora, fogo nojento. Sai fora daqui, fogo. Cuidado. Vamos lá, vamos lá. Vamos até lá. Ei, querendo. Eu botei um negócio aqui para você passar aqui. Quando você passar aqui, eu abro. Eu tenho uma espada. Caramba. Eu tenho duas espadas aqui. Aí. Caramba, não. Você não tem... Cadê o estado? Aqui não tem nada no baú. Me preste uma armadura. Vai. Não, não tenho uma armadura. Poxa, cara. Eu tenho só essa. É para você pegar um monte de armadura. 10 e 52. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho uma arquivagem. Vou te dar uma espada de couro. Vamos lá. Aqui, ó. Eu passei um negócio aqui. É meu peixe. Vai que eu corri, meu. Vai que eu morro. Agora tu vai ver. Vai para lá, vai para lá. Vai para lá. É, não, 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 não. Tchau, abertado. Eu vou ganhar o desafio. Ih, você também caiu na lava. Sai fogo. Sai, sai fogo. Eu cheguei no fim do dano. É, Nath, lá. E não é o fim do desafio, lá. É, não, o fim do desafio ainda tem mais pela frente. Aude. Aude tem mais pela frente. Eu passei no final do desafio. Passei, passei, passei. Vem cá, volta, volta. Não, não, eu estou voltando. Fica parado. Não, você vai me... Tu, aí, para você. É, é, tá. E para você. É, é, tá. E para o nenê. Já está de noite. Já está no cu. Eu disse que já está de noite. Vem, pode vem, pode vem contra mim. Pode vem, pode vem. Que tu vai cair na lava e eu cair também. Ai, caralho. Sai fogo, sai fogo, sai fogo. Fogo, fogo. O caralho está morrendo. Me ajuda, papai. Não, caramba, não, caramba, não. Não, caramba. Ei, bicho. É o bichão. É o bichão. É o bichão. É o bichão do papelão. Gostou do ralão. Vem, vem, vem contra mim. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Que tu vai cair no bem. Vem contra mim que eu vou abrir o negócio e vai cair lá no fundo da lava. Vem, vem, vem. Pode vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, rapaz. Vem. Vem. Tomara que vocês tenham gostado. Porque eu vou dizer pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho se não. Essa lava aqui toda vai aparecer aí na sua casa e eu vou cair na lava também. Vou aparecer aí no seu mundo. Você vai ver. Eu vou te matar dois goles de veneno pra você. Ah, é? Eu vou terminar o sininho. Eu vou ter que deixar o like. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Eu tô apirando. Din, 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 din. Ô, Playboy. Ô, Playbudda. Ô, Playboda. Ô, Playboda. Ô, Playboda. Ô, Playboda. No final do desafio, vai ver. Vai nada. Eu vou te matar. Vai me matar. Aí você tá, meu. Eu tô no... Por quê? Você passou invisível. Isso não pode ser verdadeiro. Você passou invisível. Por como? Você tá onde? Você tá no final do desafio. Não, 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 não. Poxa, caramba. Merda, cocô. Vai cair aqui. Ai, diabo. Você vai ficar preso aí. Toma, toma, toma. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui! Sai daqui! Vamos sair! Toa, toa, toa! Toa, toa! Sai daqui! Sai daqui! Toa! Já acabou o desafio, eu ia terminar, Cargo! Chega! Nada! Chega! Só que eu vou sair daqui! Só que eu vou sair daqui! Obrigado! Obrigado! Merda! Sai daqui! Sai! Caramba, gente! Vamos logo! Eu vou sair daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Viado! Não morre, não! Não!